Bom dia galerinha, mais um dia nos estados unidos, tá ventando, tomara que não esteja tampando som A gente voltou no centro comercial pra lá, não tinha visto a última vez, tem Target, tem TDMAX, tem Dollar Tree, tem Sephora que a gente vai mais tarde Eu voltei aqui ó, vou devolver isso aqui, achei mais barato no mercado, eu paguei 10,45 aqui no mercado estava 8 dólares Ou seja, 2 dólares dá muito em real, dá 10 reais de diferença, então eu vou devolver e aqui é bem como a política de devolução É tipo, tem gente que devolve coisa usada, eu não sei, não cheguei a usar, mas tem gente que devolve coisa usada Bom, você pode usar, fala que não gostei, 10,45 É, pode testar e se você não gostar, você pode devolver, bem tranquilamente É, na minha opinião essa pessoa já usou metade que foi devolver, não é tão boa intenção a pessoa, mas tecnicamente se você usou não gostei Mas o direito do consumidor aqui é assim É, meu pai contou lendo ontem do vinho, o cara contou meia garrafa, falou que não gostei e foi devolver Tomou quase a garrafa inteira e devolveu e pegou o dinheiro inteiro de volta Mas ali você vai dar consciência de cada um, né? No Brasil você também pode, você pode usar uma mala É, no Brasil o amorzinho vive recebendo mala usada, tipo a pessoa viaja, usa e depois devolve Pode falar que não gostei e tal, né? É, daí é sacanagem, mas uma hora volta essas coisas Olha, Ross, nossa, tamanho da Toyota, bem pequeno, bem pequeno Os carros aqui no geral são bem pequenos, ó, Ross e Ulta, a gente vai nesses dois agora Ah, então eu quero ir lá também É que a gente ia no Outlet, mas o Outlet estava só meio dia E agora são, ah, daqui a pouco vai abrir É tipo, é longe É sempre pra fora, amor Ó, gente, resgatei meu presente de aniversário A dica é, faça cadastros nas lojas e você pode resgatar coisa de aniversário Olha só que bonitinho, e essa marca é super boa e cara E eu ganhei um cupom de ter feito cadastro Eu ganhei 5 dólares em compras de no mínimo 10 dólares Então eu comprei isso aqui, que estava na minha lista E eu paguei 12 dólares, normalmente é 17 E voltou 3 dólares lá daquele esrolhante Porque tinha Tex ainda E daí deu 3 dólares de diferença com aquele outro lá E agora a gente vai no TJ Maxx E a Target fica ali na frente Meu Deus Meu Deus, mas hoje é só TJ Maxx E daí se for, amor, a gente vai pro Outlet Nossa, tem uma Macy's ali Mas você não viu que tinha Macy's ali? Eu vi no mapa só E um Nordstrom Nossa Senhora Os primeiros dias são de compras, né amor? Depois a gente vai fazer turismo Porque senão a pessoa vai achar que você vem aqui só pra fazer compras O amor falou Aqui vende o que? Eu falei, não sei Automático Nossa, olha as malas Olha as bolsas Ah, aqui deve ser tipo uma Ross, talvez Olha só a da Michael Kors Meu Deus Aqui tem mais coisa que a Ross, né amor? Tá mais cheia A Ross estava vazia Meu Deus Não vou nem me aventurar Nossa Senhora, gente Olha esse brinco da Disney Que fofo Gente, sorry, essa câmera não foca muito bem Que bonitinho Esse aqui Não, colar não quero Porque eu já ganhei um novo Colar e pulseira já ganhei Não, essa é pulseira Mas isso Eu não posso Não posso Em cima tem mais Eu já tenho muito colar da Tiana Eu já tenho muito brinco já Eu amei esse aqui Quanto tá? R$16,99 Esse aqui é legal pra dar de presente, né? Sim Nossa, tô lascada Olha a mãe da loja É, você não vai nem chegar no Outlet Desse jeito a gente não vai chegar no Outlet Mas eu vou me controlar E vim só dar uma olhadinha aqui Olha que bonitinho Esse aqui Sim, então é bom pra dar de presente Olha que fofo Presilha de cachorros Ah, não Ai, 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 ai Aqui também tem roupa Tem um monte de máscara Ai, que bonitinho De corgi Tem um roupa no Japão Nossa, esse aqui é super bom Deixa eu ver Tem 74 peças Eu já comprei isso aqui uma vez 10 dólares Nossa Senhora Nossa, amor É por isso que eu não gasto todo meu dinheiro em um lugar só, entendeu? Meu Deus, gente Tudo isso é skin care E eles separaram por cores, ó Embalagens azuis Embalagens verdes Pretas Rosa Meu Deus É aqui que eu vou Tem muita coisa da Ásia Muita coisa Nossa Senhora Gente, excuse me Eu pirei, entendeu? Olha isso Paleta de maquiagem Lady and the Trump Da Bella Tem das princesas Aqui, ó De Doritos Uma paleta de maquiagem de Doritos Ai, hand cream É, creme pras mãos E é coreano Então, essa é a mesma marca que eu comprei lá no mercadinho japonês Um monte de coisa Tem do Poo Olha esse do Mickey Que fofo Gente Nossa Eu não comprei Mas lá tava Ainda bem que eu não comprei Porque lá tava R$9,99 Quer comprar aqui? Eu quero ver a embalagem Mas deve estar lacrado, né? Está aberto Está aberto? Deixa eu ver como é que é a embalagem Ah, é muito Não, não gostei É que aqui Eu acho que Vem as coisas com desconto Talvez Sabe o que é ponta de estoque também? Gente, esse tipo de loja Você tem que garimpar, entendeu? Com certeza tem vários tesouros Por aqui Olha Que fofo Ai, essas copinhas Super caras no Brasil De vidro com tampa E canudo Olha 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 As canecas Tem sapato também Tem comida Tem café Nossa Eu comprei ontem café 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 da Minnie E do Mickey De Páscoa Nossa Que cheiro bom R$8,99 Que legal Nossa, eu comprei esse aqui Ontem lá Se eu soubesse Se eu soubesse Tem temperos Tô falando assim Que tá cheio Gente Em volta de mim Ah, meu Deus do céu Falei que tem que garimpar aqui Olha só Tem até o touchê Doçado Um monte de coisa acrílica Essas coisas também são caras No Brasil Muita garrafa imitando Stanley Tipo, todo lugar tem Eu achei essa bonita Com canudo de ferro De metal De aço De aço Não ferro Nossa, gente Ai, se eu morasse aqui Papelaria Caderninhos Bloquinhos De nota Canetas Nossa, que chique Esse pratinho Aqui Ah, não Aqui é velas Tá cheio de coisa de Páscoa Nossa, que lindo E é de rodinha 60 dólares Aqui é tudo Páscoa Nossa, aqui é móveis Socorro, gente Cadê? Eu perdi o amorzinho já Tem muita coisa de beber também Muita Mas Eu vou ter coisas Para o meu bebê Minha bebecinha Chamada Lily Eu vou levar um presente Para ela, né Mas ainda não achei Uma coisa Que eu super amei Assim Acho que vou dar um bichinho Da Sun Hill Quando eu achar Tá, eu acho que a Lily vai gostar Desse barulho Cinco dólares Será? Hora do almoço Eu nunca comi Eu quero muito conhecer São meio dia e 40 agora Se não me engano Isso aqui é uma rede da Califórnia Tem, eu acho que só lá E talvez aqui Nossa, tá cheio Olha só, eles dão um copo A gente pediu Número 1 e número 2, né amor? Sim Daí você escolhe essa bebida Como eu não estou bebendo refri Eu vou tomar 7 up Tá, eu vou tomar pink lemonade Que ela vai repor ali Ah, tem sweet tea Tem chá, tem ice tea Posso pegar essa 7 up? Tem Dr. Peppers, amor Eu não quero Dr. Peppers Ah, tá Será que é refil? É refilo É refilo É refilo É refilo É refilo É, né Tem sem açúcar também O diet Mas vou pegar com açúcar Porque assim Daí se você quiser Você pega a tampa Acabou a tampa do médio Aqui é a tampa do médio Eu coloco a tampa Ah, já colocou a sua? Não 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 tem Chegou Nossa comida Yeah Olha, amor Sempre pegou Isso aqui A gente não sabe o que é Eu acho que é tipo um picles Parece uma pimenta Nossa, mas se for pimenta Eu não vou poder comer O do amorzinho é esse Double Double Que vem dois E o meu é cheeseburger normal E batata Eu acho que tem três opções É bem simples É mais rápido, né Só tem opção Double Double Cheeseburger e Hamburger Que ele é sem o queijo Nossa, mas lá dentro Tava tão corrido Tinha 20 pessoas trabalhando Pois é, mas tem mais jeito De eles fazerem, né É muita gente Tá uma fila enorme A fila vai até lá fora Espera, pode pegar pra comer Nossa, é bem fininho o hambúrguer deles Uhum Bom O porra é tostadinho Hora de ir aonde? Numas lojas, né Umas lojas Dentro da onde? Outreto A gente vai pra Outlet agora E são 1h32 É em outra cidade É, esse meu rapidinho Tava bem bom E daí agora Outlet fica em outra cidade Tá vendo aquele carro ali preto? É da Amazon Prime Tem vários desses na cidade Eles são diferentes É bonitinho É uma vanzinha E daí tem uma É ruim que não dá pra dar zoom aqui Mas É bem bonitinho A Amazon aqui nos Estados Unidos É muito forte Mas tipo Muito É no Brasil O que vocês mais usam Comenta aqui embaixo O amorzinho O amorzinho Eu sei qual que é Shopee Eu Eu uso um pouco de casa Depende do que eu vou comprar Chegamos no Outlet Uhuuu Primeiro desafio Primeiro desafio Vou cruzar aqui Né Eu falei Desafrio Cruzar Aqui Update Do Outlet Eu vou fazer a primeira compra aqui Na Tommy Peguei um pra mim Pra minha mãe E um pra mãe Do amorzinho E eu tô pensando Se eu levo Um conjunto Eu quero muito um conjunto De moletom Mas será que eu levo Da Tommy? Não sei Tava na Lacoste Eu fiquei tirando Várias fotos e vídeos Pra mandar pro meu irmão Pra quando meu irmão Acordar ele ver E decide qual que ele vai querer E Fiquei Ele quer Muitas camisas da Lacoste Ele é o senhor Lacoste Então E é só isso Por enquanto A gente fez Ó gente Aqui é a Columbia Por dentro Eu tô vendo Capa de chuva Aqui tá R$69,99 Capa de vento Tem muita coisa Com 70% Aí é de criança Tem casacões Moletom Enfim A gente vai ver A North Face Também A North Face É um pouquinho Mais cara Que a Columbia Normalmente Ó 50% Quanto tá isso? Fica R$115 E tem a sessão masculina lá É muita coisa Gente Muita coisa Eu tô esquecendo de filmar tudo Né amorzinho Ó Tênis Eu tô dando umas olhadas Nos tênis Mas eu ainda não achei O que eu quero Eu quero ir lá na New Balance Eles tem o carro Da Hello Kitty Em New Balance É que tem que você olhar Vamos dar uma olhada Então né Tá te chegando A New Balance Né amor É Eu vou sentar aqui Tá bom Senta Senta E eu daí Eu sempre assim Mas eu sento E eu deixo a minha mochila Né Né Aqui ó New Balance Só que tá tipo caro Gente Tinha um toilet Mas tá coisa de 100 dólares 89,99 100 não hein 100 não hein Esse é bonito 59 Não Esse tá 99,99 Oxe 69 dólares Não né Cheguei numa das minhas lojas favoritas Então eu vou abrir porta pra você então É pra não levar chão aqui Nossa senhora É aqui que eu compro todos os meus álcool em gelo E antigamente eu levava um monte de vela dessas pro Brasil Nossa Ó os álcool que eu compro São esses Quanto tá 5 por 8 dólares Tem Natal? Quanto de Natal? Eu gostei dessa estética Estética Olha Que lindo hein Emborrachado E nem Doi Tem Natal? Gандalo G tranquil Fica Bem Fica Amor Dub O botulete fechou e daí formou uma fila de casas pra sair. A gente tava aqui na North Face. Calma, amor. A gente não tava na North Face, a última loja? Sim. Não. É isso. Ah não, a gente deu uma volta. A gente deu uma volta. A gente tentou achar no New Balance. É, tava procurando New Balance, tava lá, a gente passou, tava lá no meio. É minúsculo. É, na fachada, dentro é grande. Uma ASX. Uma ASX vermelha. É difícil ver a ASX aqui. Vamos lá só de fila, pra ir embora. E assim, vamos lá. Se não츠ou, buçou, buçou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só?